Agora tinha uma dúvida aqui com relação a... Porque pra mim ainda não bate a conta. Porque tu falou que não tem 100, tem 12. E fechar seis projetos, teriam que ter em torno de 350. Menos de 350 e pouco, certo? Tem gente que tem mais, outros que tem menos. Eu te conto, as escolinhas serão diversas modalidades atendidas. Ah, no caso, isso é... É contando com a escolinha, o projeto já está. A ideia, inclusive, das escolinhas é a gente tentar também estar levando para as localidades, para os distritos. Nem que seja algo itinerante, está levando para o professor daqui a alguns momentos. Mas a gente conta até pela previsão que a gente entregou do projeto das escolinhas municipais. E agora faz sentido, porque não fazemos uma previsão de atendimento. Aí, no caso, não se esqueça do trapear, não. Não, não vai esquecer de ninguém. Não vai esquecer de ninguém, mas não vai esquecer de ninguém, mas não vai ir para o trapear também. O trapear hoje tem o projeto Lutar para Vencer, de Moa Itai. Se não me engano, é nas sextas-feiras. E esse professor Jonas está indo para lá, acho que é na escola lá do estado. Então, já acontece um projeto lá na localidade da distrito. No caso, o mesmo professor da sede vai para o distrito também. Isso. Qual é a nossa ideia? Quando a gente conversou com o Jonas, é graduar esses jovens que ele perceber que leva mais jeito. Então, hoje a gente só consegue atender duas localidades, porque ele demanda muito tempo aqui também em Santa Quitéria. Nesse momento, deve estar acontecendo as aulas lá no ginásio. Se você chegar lá, você vai ver a sala cheia. Muita gente. E aí, ele já vai para o trapear e vai para o Lisier. Então, qual é a ideia? É que nessas localidades, ele vai sentindo que algum jovem se engajou, leva jeito, graduar esse jovem, para de repente ele continuar o projeto lá e o Jonas poder estar indo para outra localidade fazer o mesmo. Fazer o mesmo. E assim, expandindo com novos professores. Não é acabar com o projeto na localidade. É fazer com que alguém de lá tenha a graduação necessária para estar com o projeto. Tem algum critério para participar? Não, o projeto é aberto para todas as unidades. Se não quiser chegar hoje para lá, dá certo consigo. Tem estilo de luta, né? Masculino. É isso. A Luizia, por exemplo, ele tem uma turma de kids, começa seis e meia, 40 minutinhos de aula. E uma turma de bigs. Aí vai ter os femininos e o masculino. Mas o projeto é aberto, a gente tem uma ficha de inscrição, se for menor de idade, a gente precisa de uma autorização dos pais e tudo mais. Mas basicamente é aberto, gratuito e aberto para todas as unidades. Legal, bacana. Eu acho muito interessante essa visão de vocês de não querer investir só no professor, mas querer criar professores em cada localidade para poder atender melhor. porque até mesmo, como a gente sabe, o distrito de Santa Catéria é o maior em extensão territorial do Ceará. Então, isso eu acho que é um planejamento bem interessante que talvez daqui a um ano, dois anos, vocês consigam estar estabilizando, né? Mas qual é a previsão de vocês para estabilizar e ter esses professores em cada distrito, principalmente os distritos, né? Que seriam locais que tem mais população. Assim, para responder a sua pergunta. Não, para responder a sua pergunta. Não. Assim, nós temos uma graduação agora, no finalzinho do ano agora, né? Esse plano está até me chegar para ter a graduação. É provável que não tenhamos, nesse momento, desses alunos, porque o projeto no Trapiá até começou já há mais tempo. Não sei se alguém lá, o Jonas já vai graduar, no Lisiei, talvez não. Está com três meses que iniciou lá. Eu não sei exatamente, porque vai muito de acordo com professores, tem lá os critérios deles. Mas acredito que talvez ano que vem já tenha essa graduação. A gente já quer trazer, inclusive, esses meninos para cá também, para a sede, porque nos distritos o projeto acontece uma vez por semana. A nossa ideia é oferecer mais dias. Então, que o projeto aconteça lá duas, três vezes. Mas, pelo fato de ser um professor só, então, basicamente, ele tem que estar um dia no distrito, outro dia em outro, e são dois dias aqui na sede. Então, eu não sei exatamente de responder quando é que esses meninos podem estar graduados, mas a ideia... Estão trabalhando para isso. Estão trabalhando para isso. Até porque vai ser uma responsabilidade grande, né? Assim, assumir a frente de uma turma, né? De um esporte, querendo ou não, que precisa de uma atenção, porque por um movimento errado, alguma coisa pode machucar, alguma coisa... E luta, né? Exatamente. Para não confundir exatamente, tem todos os valores. Para não estar formando esses meninos, para estar brigando no meio da rua, por exemplo. Então, o professor, ele deixa isso muito claro, né? Então, ele tem que ter a formação. Ela não é só, vamos dizer assim, física, de pegar os movimentos, de pegar... É uma formação moral também, né? De ter um entendimento nele, que ele vai estar lidando com os jovens. E a gente percebe que, na grande maioria das turmas, são adolescentes, né? Dezessete anos. Aquela fase que o mais está dando trabalho. Exato. Uma fase complicada. E aí, de repente, você se pegar tendo que ser professor, entre aspas, mestre, para 40 jovens da idade dele. Então, a responsabilidade que está ouvindo no momento, eles ainda não saibam lidar com isso. A maturidade um pouco além, né? Isso, é interessante. É verdade. É verdade.